O Zenita Música tem o DNA da música independente, dos artistas autoprodutores. Por isso, Intrépidos Independentes é uma série de programas que fazem homenagem aos músicos e compositores que, antes de todos nós, abriram os caminhos da produção fonográfica independente no Brasil, em quem nos espelhamos e dedicamos o nosso tributo. Neste quarto episódio, vamos conhecer um pouco da história do LP Cheiro Verde, de Danilo Caymmi, lançado em 1977 pelo selo Independente Ana Terra. E para relatar como foi a produção do LP e como era ser independente nessa época, convidamos para este papo a própria poeta, escritora e produtora Ana Terra e o compositor, cantor e flautista Danilo Caymmi. Quando a gente foi no lançamento do disco do Antônio Adolfo, feita em casa, aí que a gente descobriu o que a gente podia fazer também. Aí o Danilo entrou numa boa, né? Foi numa boa e falou, ah, então vamos. Aí foi assim que começou. E como estava a propósito do Antônio Adolfo, que ele foi muito generoso com a gente, ofereceu todo o caminho das pedras, não deixou a gente na cara do gol, tendo que pesquisar tudo. E ele na estrada, e a gente saía daqui com todas as rádios, né, Ana? Todas as lojas possíveis compradores de disco, né? Então a gente deu muita entrevista em rádio pelo Brasil todo. Eu não sei se a gente foi para o Nordeste, mas para o Sul nós viemos, né? Nós fomos para o Sul com o Luiz Vieira, no Projeto Pixinguinha. Ah, sim. Eu me lembro que era, acho que eu... Um dos dirigentes lá do Projeto Pixinguinha, que eu conhecia, eu falei, né? Eu falei que é super importante que o Danilo entre no Projeto Pixinguinha porque ele está lançando um disco independente. Não, aí ele falou, mas por quê? Claro que ele é ótimo, não sei o quê. Eu falei, principalmente porque ele está lançando um disco independente, que é uma novidade, né? Aí ele botou você como Luiz Vieira. O Projeto Pixinguinha apoiou muito, o Projeto Pixinguinha, na forma original, apoiou muito a produção independente, né? É, mas a gente era pioneiro, né? Eles não sabiam ainda muito bem o que era produção independente, assim, e eles apoiaram depois, sim. A gente foi um dos primeiros, né? A lançar, então... E era difícil, nós viemos para o Sul aqui viajando com a Juliana pequena e indo em longe do disco. Grávida do Gabriel, eu já estava grávida do Gabriel. Quando a gente fez o disco, não, mas quando foi o Projeto Pixinguinha, eu estava grávida do Gabriel. E com Juliana, que antes também participava das gravações no estúdio, né? E foi uma iniciativa, como a Ana lembrou há pouco tempo, grato à minha mãe, que financiou também grande parte da produção, se não a produção toda, de contratar os músicos. A gente fez tudo direitinho, né? Pagamos todo mundo pela apela da ordem. Eu acho que foi uma iniciativa muito boa. E o motivo também é porque havia nas gravadoras tudo muito setorial, né? Que tinha dentro daquele padrão e tinha que obedecer aqueles rótulos e tudo. E a gente fugiu um pouco na contramão, que foi muito bom. Na hora de poder mostrar, saber que o disco tem uma... Até hoje, e tantos anos depois, o disco tem uma força muito forte. Neste primeiro bloco, Ana Terra e Danilo relataram que, nesse período, os independentes contaram com a ajuda preciosa de Antônio Adolfo. Ele soube tecer, naquela época, uma rede de artistas que interferiram no mercado de música de forma eficaz e profundamente comprometida, engajada. No próximo bloco, Danilo relata que, à época do lançamento do LP Cheiro Verde, não havia ainda um movimento organizado dos independentes. Eram ainda iniciativas de pioneiros. E Ana Terra nos demonstra com muita clareza o conceito fundamental de produção independente. Isso é muito sério. Acho que não existia movimento. Foi realmente o Antônio Adolfo. Como a Ana falou, foi uma iniciativa nossa. Mas por que não fazer? E fizemos. Depois, começou a tomar uma conotação já maior. Eu acho que o turning point mesmo foi quando o Boca Livre vendeu 80 mil cópias. Aí ameaçou. Aí tem a grande coisa. O que as gravadoras fizeram? Recontrataram o Boca Livre. Quer dizer, quando eles viram que esse movimento independente podia dar muito certo, e poderia mesmo, eles começaram a pegar de volta, contratar. O Boca Livre foi o estouro de venda sendo independente. Pois é, 80 mil cópias, né? Independente, exatamente. Significativo, né? É, mas o meu sonho, porque na verdade o independente é um modo de produção. Exatamente. Que é a propriedade do fonograma. Essa que é a questão. Tem muita gente que se intitula independente, que não é independente. São gravadoras nacionais, no mesmo modo das multinacionais, onde o produtor fonográfico é o proprietário do fonograma. Então, o independente é nesse sentido da propriedade do fonograma. Tanto é que a gente está podendo relançar agora, em vinil, a Três Selos de São Paulo, vai lançar agora em vinil. Um disco muito bem cuidado, com encarte maravilhoso, não sei o quê, vai lançar em vinil, porque eles são especializados nisso. Tem os colecionadores, tem muita gente que gosta do vinil. Então, isso só foi possível porque a gente é o dono do fonograma, né? Por isso que vai ser lançado em vinil. No próximo bloco, Ana e Danilo relatam sobre a franca receptividade das rádios à produção independente. E que não existia ainda a instituição do conhecido Jabá, o pagamento para a execução das rádios. O Jabá que veio mais tarde a constituir em mais um obstáculo a divulgação dos independentes. Chama a sua atenção para o compromisso dos artistas com todas as etapas de distribuição, venda e transporte dos discos. Olha, era, você imagina, eu acho que era um trabalho completamente muito jazzístico, né? E completamente diferente do ambiente que o comprador de disco é uma diferença muito grande, né, Ana? Que a gente encontrava as pessoas, né? Botava aquele disco e eu ficava até meio acanhado, assim, de um negócio tão diferente do mundo do comprador, do vendedor. Nas lojas, nas lojas, porque na rádio ainda não existia o Jabá, o Jabazão, não. A gente ia em várias lojas que o Antônio Adolfo deu endereço, né, a gente ia de tarde, antes do show, levava o disco, eu sei que tem esse, e eu também mandava por correio para vários rádios que durante muitos anos tocaram esse disco. É. Tem Jabá, entendeu? Mas é, isso foi para mim também uma escola, acho que para a Ana também, de entrevistas, de você vender o produto, um ambiente completamente diferente, que você, não é só artista, você passava aquela fronteira do artista para uma coisa mais mecânica de venda, de vender, se vender, vender um produto, né? E era complicado, nota fiscal com três vias, teve uma, pô, complicada. É meio chato essa parte de... As caixas de disco eram pesadas para caramba, né, Ana? É, eu com aquele barrigão, a gente ia dispaçar, dispaçar na rodoviária para mandar para os lugares que teve, e a gente defendeu um cachê na estiva, né? Exatamente. Mas foi muito gratificante. Eu espero que um dia o projeto Pixinguinha, de repente até uma ideia para esse governo, voltar não nos moldes que a Ana de Holanda tentou como ministra, mas não conseguiu, mas como era antigamente, que você botava um artista mais velho e um mais novo, e andava pelo Brasil todo. Isso formava os artistas novos aprendendo com os mais velhos, e também formando produtores, que ainda hoje existem pelo Brasil todo, que são frutos do projeto Pixinguinha, né? Então, para nós foi maravilhoso, mas era um mundo, quer dizer, você estava o cheito lançando o pagode, o que estava, não sei o quê, e um disco completamente cabeça, né? Muito improviso. Aí eu ficava, meu Deus do céu, sabe? Dava um choque térmico, assim. Mas, graças a Deus, foi bem, tanto que ele está aí até hoje, né? Danilo segue sendo um artista independente e nos alerta sobre a confusão que hoje permeia a ideia de gravadora independente. Se você é o criador, o intérprete ou o músico e é o produtor fonográfico, você é o dono do fonograma e se estabelece, nessa selva de comercialização da música, como um artista independente. São agregadoras que muitas vezes ficam com o fonograma, não é? Acho que a Ana falou tudo, né? Eu vejo, mas só que hoje a possibilidade para o jovem artista ou compositor é enorme por causa da internet. Ele pode fazer isso tudo sozinho. Eu estou produzindo o meu disco agora? Eu estou produzindo. E sem interferência de ninguém, eu contrato as pessoas para divulgação, não sei o quê, mas tudo meu. O fonograma é meu, não é? Eu pago o direito autoral, chega lá na Vitara e paga a grana que tem que ser para os compositores e tudo certo. Agora, é o fonograma que é a grande moeda. Por que há esse investimento das pessoas que estão comprando catálogos inteiros? Porque o fonograma é o Bitcoin, né? É ele que é o cerne da questão. É isso que a Ana falou. Neste bloco, Ana Terra nos lembra que, além da gravação da música, dos fonogramas que você vai registrar e vai receber um número de ISRC, é preciso cuidar das obras, das músicas, que vão receber também um número de identificação, o ISWC. E para a Ana Terra, a gente edita a obra em uma editora, se quiser. É, eu acho que, além disso, vem a coisa da edição também, né? Nessa época eu comecei a aprender também que você não precisava editar com uma editora, como era obrigado todo mundo a editar. Você podia dar autorização direta, ou você podia fazer a sua própria editora, né? Eu aprendi muito com o Valiz, Vitor Martins, o pessoal na E, Paulinho Albuquerque e tal. E tanto é que o primeiro direito autoral grande que eu recebi da gravação do meu menino pelo Milton Nascimento, o Clube da Esquina 2, eu abri uma editora, Luz da Cidade, com o Paulinho Lima. Então, praticamente, todas as minhas obras são minhas. Isso também é a coisa que é um gargalo, né? A edição e a produção do fonograma. E, finalizando esse simpaticíssimo encontro, deixo com vocês o recado e o sorriso de Ana Terra. Eu aprendi muito com o Danilo, produzindo o disco dele, e depois, como eu sou escritora, eu lancei três livros independentes. É esse aqui, que é o Dessas e Canções, o Estrela, que é uma novela, e, recentemente, a minha biografia. Então, aí eu tenho uma editora chamada Terra Caymmi, que eu edito as minhas músicas, edito o livro, produzo, faço tudo. Enfim, é isso. Valeu. E aí E aí E aí Obrigado.